Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, nós temos dois convidados aqui nos estúdios, da Boc News TV, o vereador à Câmara Municipal de Santos, José Carlos Gonçalves Martins, o Tiganá, como ele é conhecido, e ele é do PP, o Partido Progressista. Bom dia vereador, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, eu agradeço o convite e espero estar à altura das suas perguntas. Claro, não tenha dúvida. Vereador à Câmara Municipal de Santos, ele é suplente e substitui a vereadora Alda Ecleís, que está licenciada do Legislativo e ela é a responsável hoje pela pasta municipal de desenvolvimento social. Então, em lugar da vereadora Alda, está o vereador Tiganá, que vai participar do segundo e terceiro bloco do programa de hoje. Porque agora, no primeiro bloco, nós vamos ter a participação online do Padre Ronaldo Gueiros, que é o vigário da Catedral de Santos. Bom dia, Padre. Prazer em recebê-lo. Bom dia, alegria. Prazer é meu. Muito bem. E o Padre Ronaldo Gueiros, como vigário da Catedral, vai falar sobre as festividades de Nossa Senhora do Monte Serrá, cujo dia é o dia da padroeira da cidade, dia 8 de setembro. Então, uma ampla, uma intensa festividade e atividades ao longo desta semana. E o Padre Gueiros vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, logo após o Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News. E de lá, faz a sua saudação aos nossos convidados. Professor Fernando de Maria, muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá, também aos nossos convidados. E a você, enquanto eu acompanho pelas redes sociais, nessa linda manhã de sexta-feira, você pode nos mandar perguntas para os nossos convidados pelo nosso Facebook, facebook.com.br.jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br.bocnews.tv. É importante você se inscrever em nosso canal. Também pode acompanhar pelo Threads, Twitter e demais redes sociais. Reprise, 3 horas da tarde, na TV Constantos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET4. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Fernando volta daqui a pouco com perguntas da redação. dos amigos internautas e também dos telespectadores. Mas eu queria começar com o padre Ronaldo Gueros, que está lá na Catedral, imagino. E de lá ele vai conversar conosco sobre a festividade de Nossa Senhora do Montserrat, cuja data, 8 de setembro, é a próxima sexta-feira, quando teremos uma missa, uma grande missa na Praça José Bonifácio, ali junto à Catedral. e depois a solenidade e renovação da consagração da cidade à sua padroeira ali na Praça Mauá, uma solenidade que é presidida pelo prefeito de Santos. E depois a tradicional procissão até o Monte Serrat. Padre Ronaldo, tudo pronto para essa festividade? Como está o andamento nesta semana? Uma semana intensa de comemorações e de missas em louvor de Nossa Senhora do Monte Serrat. Padre, por favor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, um tempo de alegria para o povo santista. São 14 dias de festa. Começamos no dia 26 com a descida da imagem, e vindo-se até a zona noroeste da nossa cidade. Ali, celebrando o aniversário da zona noroeste, estando com o povo santista, com as diversas famílias, diversos desafios de nosso município. A imagem retornou para a nossa Catedral. Aqui se encontra desde o último dia 30. Iniciemos a grande novena esperada pelo povo santista. Dia de novembro Com celebrações em diversos horários. Às nove, às 15h30, 17h e 19h. Para acolher o povo santista e todo o povo de nossa região. Que pode estar um horário, que pode estar com a sua família, para homenagear a Nossa Senhora do Monte, que é padroeira de nossa cidade, que foi atribuída desde 1614 por um grande milagre da invasão dos holandeses em nossa região. Padre, desceu o monte para já no início das festividades. Tivemos essas imagens agora muito bonitas, por sinal. Mas, por favor, continue, padre. No dia 8, é um dia muito especial. É o feriado municipal. Nós temos celebrações em cinco horários que antecedem a celebração na Praça José Bonifácio. E quais os horários dessas missas? Oi? Quais os horários dessas missas que antecedem a solenidade principal? Às seis da manhã, sete e meia, nove, dez e meia, ao meio-dia. Para acolher o Santista, para ninguém ficar do lado de fora de nossa igreja, para que possa celebrar no porto, na comodidade, para comer todos os fiéis. Esperamos aproximadamente mais de 50 mil pessoas para este dia. E às 14 horas, a grande celebração presidida pelo Senhor Bispo. e todo o povo aqui na Praça José Bonifácio. Muito bem. E falando até no Bispo Diocesano, Dom Tarcísio Scaramuza, que estará presente, como bem disse agora o padre Ronaldo Guerros, também este ano comemora-se, não é padre? O centenário da Diocese de Santos, não é isso? Isso. Nós estamos vivendo um tempo de graça, um ano jubilar de Ocesano, 100 anos de criação de nossa Diocese. E com isso, as festividades de Nossa Senhora do Monte têm um tom especial. Tudo está voltado para este centenário, para a porta-aça, que foi dedicado com carinho para o povo Santista, para toda a nossa região, que vive este ano jubilar. Afinal de contas, a Anchieta passou por essas terras e também participou da evangelização da nossa região litorânea. É importantíssimo que são duas comemorações, portanto, além da renovação da consagração da cidade à sua padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrá, que acontece no dia 8, a solenidade no Paço Municipal, na Praça Mauai, e antes disso, a grande missa em louvor de Nossa Senhora do Monte Serrá na Praça José Bonifácio. E teremos também a comemoração do ano, nesse ano jubilar, do centenário da Diocese de Santos, uma das mais importantes dioceses do país. Diocese que é dirigida, presidida pelo bispo diocesano, Dom Tarcísio Scaramuça, que estará também em todas essas festividades relativas ao centenário e também à padroeira. Agora, há uma novidade neste ano, não é, padre? Que é uma medalha de Nossa Senhora do Monte Serrá que as pessoas, os fiéis, podem adquirir em função até do centenário. É isso, padre? É, na verdade, é uma medalha comemorativa da diocese desse centenário. Inclusive, tenho aqui em mãos contendo o brasão de Nossa Diocese com a imagem da padroeira de Nossa Diocese, que é Nossa Senhora do Rosário, que estamos divulgando durante a festividade de Nossa Senhora do Monte. para adquirir, dar um amigo, um benfeitor, um familiar, para sempre falar do carinho, do amor de Deus por as mãos de Nossa Senhora do Monte. Fala do Rosário, portanto, que é a padroeira da diocese e, na outra face, o brasão da diocese. E os fiéis podem encontrar essa medalha para presentear amigos ou para o uso próprio aí na própria catedral, padre. Isso, nós montamos um contêiner do lado de fora da nossa igreja para poder oferecer mais conforto e comodidade. Temos camisetas novas, canecas, a medalha. Então, são diversos artigos religiosos preparados para essa festa de 2023. e, normalmente, o santista comparece de forma maciça nessas festividades dada a todo o culto que é celebrado em favor da nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrat. Muito bem, padre, nós já estamos, eu queria encerrar esse primeiro bloco, mas, antes disso, eu pediria que o senhor deixasse para os nossos amigos internautas e também amigos telespectadores da TVcom uma mensagem a todos nesse momento, nesse período de festividades, de celebração da Nossa Senhora do Monte Serrat e também do Centenário e da Diocese. Uma mensagem dirigida especialmente a todos os santistas. Por favor, padre. Então, o convite está feito dia 8 de setembro, um dia muito especial para os nossos católicos, um dia que louvamos a Deus pelas mãos de Maria. Se organiza e traga a sua família, prestigie essa festa do santista, como também ao longo desses nove dias. Temos a nossa cantina após a missa. Venha prestigiar estar conosco nessa festa mariana no qual aquece o nosso coração, no qual reaviva a nossa família no compromisso com o perdão e com a fé cristã. Você é nosso convidado. Fé em favor de Nossa Senhora do Monte Serrat a nossa padroeira e também neste ano jubilar do centenário da Diocese de Santos. Muito bem, Padre Ronaldo Guedes, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Enfoque e desejar ao senhor que corra tudo bem nessas festividades e sobretudo no dia 8, que é um dia consagrado à Nossa Senhora do Monte Serrat. Muito obrigado, viu, Padre, pela sua participação. Eu te agradeço, um bom dia, Deus abençoe a todos os nossos internautas e a todos aqueles que acompanham esse jornal de importantíssima contribuição para a nossa sociedade. Muito bem, este foi o Padre Ronaldo Guedes, vigário da Catedral de Santos, falando sobre o centenário da Diocese e também, principalmente, sobre a festa do dia 8 de setembro em favor de Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira da cidade de Santos, a padroeira de todos os santistas. E lembrando que durante esta semana muitas atividades, muitas festividades, muitas missas, a programação é só entrar no site da Catedral que todos os fiéis podem acompanhar. E no dia 8 teremos a grande celebração festiva, missa festiva, ali na Praça José Bonifácio, diante da Catedral, com a presença do Bispo Dom Tarcísio Escaramussa e também do Padre Ronaldo Guedes. E em seguida, a essa festividade, acontece a solenidade de renovação da consagração da cidade à sua padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat. E ali, uma solenidade nas escadarias da Prefeitura Municipal na Praça Mauá. E de lá, depois da solenidade de renovação da consagração, uma festividade prossegue, uma procissão dirigindo-se até o Monte Serrat, onde, quando, então, a imagem da nossa padroeira volta para a capela ali situada no Monte Serrat de Santos, de onde ela protege e abençoa todos os santistas. Não é isso, vereador? É isso daí. Muito bem. Então, Fernando, eu vou pedir a sua licença, nós vamos chamar um rápido intervalo e voltaremos em seguida para conversar com o vereador José Carlos Gonçalves Martins Tiganá, vereador à Câmara Municipal de Santos do PP, Partido Progressista. Voltamos já. Estamos apresentando